Sobre a dificuldade do Dark Souls 3 para um personagem de Soul Level 1, nesse percurso, desde o NG, da primeira jornada, até o NG mais 7, a jornada de número 8, onde o jogo atinge e estabelece a sua dificuldade máxima. Bom, no Dark Souls 3, da mesma forma como no Dark Souls 2, você consegue fazer com que o personagem cause um dano consideravelmente alto através do equipamento disponível. Os bosses, os chefes, têm um HP proporcional a esse dano que você é capaz de infligir, isto é, têm um HP significativamente alto, da mesma forma como no Dark Souls 2. Isso significa que nos dois jogos você vai ter que desferir um número bastante alto de hits nesses chefes, a fim de matá-los, especialmente na jornada onde a dificuldade atinge o seu ápice. Mas, aqui no Dark Souls 3, aí, diferentemente do Dark Souls 2, você pode tomar dano, ser atingido, inclusive na dificuldade máxima. E isso porque o jogo fornece os recursos, através de equipamentos e spells, para que você não precise passar por uma boss fight incólume, sem ser atingido, sem sofrer nenhum hit. Eu costumo dizer que o Dark Souls 3 provê ao jogador uma super defesa, que consiste basicamente de três elementos. O primeiro deles são as armaduras, que fazem uma certa diferença, assim como fazem nos outros jogos, mas aqui é um dos elementos que vai ser somado aos outros dois, e que acaba fazendo uma diferença maior do que nos outros dois jogos da trilogia. O segundo elemento é o Anel de Lloyd, de defesa, que é esse aqui, o Lloyd's Shield Ring. O Anel do Escudo, o Anel do Escudo de Lloyd, deve ser essa a produção em português, imagino eu. Que aumenta significativamente as defesas, a absorção do dano do personagem, quando o HP está no máximo, quando o seu HP está cheio. E o terceiro elemento, o mais importante deles, é um spell, um milagre, chamado Gears of Denial, que está aí no menu, a lágrima de negação, que impede que você morra quando o seu HP atinge zero, ou melhor dizendo, tecnicamente, quando atinge um ponto, que é isso que fica marcado no menu, quando você sofre um dano absoluto, que levaria o seu personagem normalmente à morte. Então, esses três elementos em conjunto, Gears of Denial, a lágrima de negação, o Anel de Defesa de Lloyd, o Anel do Escudo de Lloyd, Lloyd's Shield Ring, mais as armaduras do jogo, que a propósito, outra diferença, e para o Dark Souls 2, não demandam requisitos mínimos necessários para serem equipadas. Você pode equipar qualquer armadura, desde que você tenha o Equipment Load, que comporte o uso dessas armaduras, para você não ficar fat rolling, não ultrapassar os 70% do Equipment Load. Esses três elementos, conjuntamente, fornecem, dão ao personagem, ao jogador, uma super defesa, que permite que você passe, como eu disse, pelo jogo, pelos boss mais difíceis, pelas boss fights mais complicadas, podendo levar, às vezes, mais de um hit, em algumas ocasiões, até três hits, sem morrer. Mas esse não é nem mesmo o número máximo de hits que você pode levar no Soul Level 1 do Dark Souls 3. É possível, por exemplo, você manter equipado o Tears of the Nile, a Lágrima de Negação, através do uso desses três anéis, que são os anéis necessários, fundamentais, para você poder usar esse milagre, são o Dark Moon Ring, o Dusk Crown Ring e o Priestess Ring, e aí usar um quarto anel qualquer e manter a Lágrima de Negação disponível para uso durante qualquer combate do jogo, seja esse uma boss fight ou não. Isso significa, na prática, que no Soul Level 1 do Dark Souls 3, inclusive na sua dificuldade máxima, Lá no NG mais 7 e além, é possível que o personagem leve até 15 hits, não contínuos, é verdade, mas é possível que ele sofra 15 ataques que normalmente subtrairiam todo o seu HP e não morrer. Isso porque 15 é o número máximo de unidades de Ash & Estus, do Estus Azul, o Estus que restabelece o FP do personagem, os Focus Points, também conhecido como Mana, o que permite esse número de usos, 15, da Lágrima de Negação. Então o jogo permite que toda vez que você se engaje numa luta qualquer, seja esta contra um inimigo comum, um mini-boss ou até mesmo um chefe, você use esse recurso, a Lágrima de Negação, Tears of Denial, toda vez que o personagem sofrer um hit que de outra forma o levaria à morte, absorveria todo o seu HP. E é possível fazer isso, como eu disse, 15 vezes dentro dessa situação, desse combate. E essa estratégia é especialmente útil naquelas boss fights em que o chefe é suscetível, é vulnerável a pelo menos um tipo de efeito auxiliar. Efeito auxiliar é aquele tipo de dano que é caracterizado por uma perda de HP contínua ou abrupta após o personagem desferir vários hits sucessivos naquele inimigo. Eu estou me referindo aqui a congelamento, a sangramento e a envenenamento. Os dois primeiros são abruptos, há uma perda grande de HP após vários hits desferidos. E o terceiro, o envenenamento, é uma perda gradual e contínua de HP, que ocorre por um tempo limitado, após o personagem desferir vários hits sucessivos naquele inimigo. E esse recurso do uso contínuo da lágrima de negação, das suas até 15 aplicações possíveis, nessas situações específicas, contra inimigos, chefes, que têm fragilidade a efeitos auxiliares, é importante porque quando você faz uso desse tipo de estratégia, de infligir esse tipo de dano, congelamento, sangramento ou envenenamento, você não precisa de um dano físico, dano geral, muito alto. Então, você não perde muita coisa ao sacrificar os três slots de anéis com os três anéis imprescindíveis para você poder usar a lágrima de negação. Portanto, se lá no Dark Souls 2, e eu estou comparando novamente com o Dark Souls 2, porque foi o jogo com o qual eu primeiramente me ocupei nessa série de vídeos sobre o Soul Level 1, se lá no Dark Souls 2, a gente, além de precisar desferir um número alto de hits num inimigo ou num boss qualquer, nos NGs mais altos, a gente não pode levar nenhum hit, é um número alto de hits infligido e zero hits sofridos nos NGs mais altos. Aqui no Dark Souls 3, apesar de a gente também precisar desferir um número alto de hits, a gente tem esse benefício, essa vantagem em relação ao Dark Souls 2, de poder sofrer um número de hits aí que pode variar de 1 até 15, como eu demonstrei agora há pouco. Em síntese, as fórmulas de dificuldade desses dois jogos podem ser descritas da seguinte maneira. No Dark Souls 2, nos NGs elevados e na sua dificuldade máxima, você tem que desferir um número bastante elevado de hits e não sofrer nenhum. No Dark Souls 3, você também precisa desferir um número bastante grande de hits, porque a relação entre o dano causado pelo personagem e o HP do inimigo é proporcional, assim como acontece no Dark Souls 2. Porém, aqui no Dark Souls 3, você pode levar um número de hits, inclusive na dificuldade máxima, que pode variar aí, como a gente viu, de 1 até 15. Então, no que diz respeito à dificuldade do Dark Souls 3 no Soul Level 1, existe essa relevante vantagem que faz desse jogo, nessa categoria, nesse estilo, no Soul Level 1, bastante acessível, pelo menos, muito mais acessível que o Dark Souls 2. Eu não diria que torna o jogo fácil, claro, ainda é bastante desafiador passar por todos os níveis de dificuldade do Dark Souls 3 com o personagem do Soul Level 1, mas, sem dúvida, não dá para negar, é um aspecto do jogo, uma possibilidade, que, como eu disse, faz dele um jogo muito mais acessível ao jogador que o Dark Souls 2. Além de, claro, as diferenças técnicas, e eu estou pensando aqui no número de iFrames, que a gente vai ver mais adiante, que também é mais generosa no Dark Souls 3, em comparação ao Dark Souls 2. e o que é que é isso? O que é isso? Obrigado.